A CIDADE NO BRASIL Eu nasci em Gaza no dia 1 de maio de 1964. E ingressei na direção de trabalho. É onde ali? Criador de gado. É, criador de gado. É ali onde fui fazer a inscrição. Uma semana depois de me chamar, disse que o mundo não me saiu. Saiu sim para onde? Para o Estúdio Nacional de Cinemas. Mas é para ser servinte. Que era para fazer limpeza, eu não sabia. Só que no dia que me chamaram para já ir levar o papel, disseram que é para fazer limpeza. Levei o papel. Fui me apresentar na administração dos cinemas, no cinema Magete. Depois fui afeta no Cine África, em 1984. Comecei a trabalhar em 1984. Na limpeza. Transferiram para Júlio Vicente. 85 para Júlio Vicente. Trabalhei lá, também na limpeza. Depois de 86, 87. Transferiram para Cinemascar. Ali quando entra, apanha aqueles antigos. São eles que te mostram como é que se vale, como é que se limpa nas casas de banho, como é que se limpa no atro, como que se limpa os vidros. Até uma semana você passar e saber como é que se faz aquele trabalho ali. Há dias que trabalhávamos mesmo dentro do cinema, do filme assim. Aquela hora de intervalo, tínhamos que ir limpar nas casas de banho, para de novo entrar quando as casas de banho estão limpas. Entrar na sala, apanhar aqueles papéis ali. Em 86, 87, transferiram para Cinemascar, na limpeza. Lá, o fiscal de lá, trabalhei com ele em 87, 88. 88, lá nos fins, me levou para estar na bilheteira com uma colega chamada Clara. Ficamos na bilheteira, estagiamos. Mas lá como tinha duas bilheteiras e dois estagiários, teve vaga no cinema Império, que só não tinha estagiário, só tinha bilheteira. Tiraram-me. Fui estar no cinema Império. Fiquei a estagiar, a fazer limpeza, à tarde, aí trabalharam na bilheteira. Foi em 91. Me tiraram do Império para aqui, no cinema Império, no cinema dos Condenuadores. Aqui não tinha estagiário. Eu fiquei já, eu com a bilheteira, dona Ana Cristina, trabalhamos ali. Quando ela entrou de férias, eu fiquei já na bilheteira. Comecei a trabalhar, 15. Ela tinha a sessão de 15 horas das crianças, das 17 e das 20. Eu trabalhava sozinho. Ela voltou, eu entrei de férias. Quando volto, em 92, apanho já os novos patrões, que eram da Inca. Estava um lugar ali no cinema, esses da Inca, Ertecapa. A Inca me levou para a sede. E lá na sede da Inca, quando cheguei lá, não me fizeram como servente. Estive na recepção. E quando já começou, já faliram a Ertecapa. De novo, voltamos para aqui. Trabalhamos ali, na universidade, como contratados. Pediram os nossos dados para que nos ingressasse de novo, para sermos do quadro. No mês que pediram aquilo ali, era o mês que eu estava completando 35 anos. Fiquei assim. Fui para casa, ficaram.